Luiz Fernando Sá vai falar de conectividade no campo. Bom dia, Lula, tudo bem? Bom dia, Tavinho, bom dia a todos, tudo bem por aí? Bom, antes de você começar o seu tema, que é importante, eu não vou deixar aqui de registrar a minha maneira de inconformada, que eu sempre fico com algumas coisas que acontecem no Brasil, que eu não entendo. Então, no começo do programa, eu recebi uma informação que eu comentei com o Silmar, que uma senhora idosa que vivia num asilo em Ponte Alta, Minas Gerais, e que morreu em 2017, está na lista dos vacinados de Covid-19. Ou seja, usaram o registro do morto para botar a vacina no vivo. E aí eu fico indignado com uma outra notícia que eu dei hoje, de que o ministro do Supremo, Luiz Fux, vai se reunir com o presidente Bolsonaro para traçar um plano nacional de combate à Covid-19. Ô, Lula, eu acho que eu hibernei durante um ano, porque eu acho que a Covid-19 chegou, foi em março do ano passado, né? Então, já não tinha que ter tido um plano nacional. Mas deixa para lá, Lula, não precisa comentar, não, porque o tempo é curto e você tem coisa mais importante para falar. É só para registrar aqui a minha indignação com o que acontece no Brasil. E acontece todo dia. Você quer ficar azedo, entendeu? Ter azia, má digestão, mal-estar? Não precisa comer comida estragada. É só perceber o que acontece no Brasil. E, olha, se sal de fruta resolvesse, a gente dava um envelopinho para cada um. Mas como não resolve, Lula, toca o seu assunto, aí que você vai falar de coisa mais importante que eu sei. Na verdade, eu acho que nada é mais importante do que o que você falou, Tavinho, e eu compartilho com você a sua indignação. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que seguir a vida e acho que o tema que eu trouxe hoje tem uma relevância para o setor e a gente tem falado bastante dele e vai continuar falando. Eu trouxe hoje alguns números relacionados à conectividade no campo porque eles ajudam a gente a entender o desafio e a oportunidade que temos pela frente. Ontem, dia 18 de março, vários desses dados foram citados em uma audiência pública organizada pela Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para discutir a implantação do 5G no Brasil. Mais uma vez, vamos falar de 5G. É um tema quentíssimo aí. O tema que foi abordado ontem foi justamente a conectividade rural e como é que o 5G pode ampliar os índices de propriedades com o acesso à internet e outras tecnologias que decorrem dessa conectividade. Então, a gente sabe que o 5G não é para já, que vai demorar um pouquinho, mas a discussão precisa ser feita já justamente para que a gente não chegue lá na frente, como no caso da Covid, e comece a discutir um assunto que já deveria ter sido tratado no passado. E o empenho das entidades do setor agora é para garantir avanços, principalmente para quem não tem nenhum tipo de conectividade. Quer dizer, não é nem falar de 5G, é falar de qualquer conectividade. Não é pouca gente que está de fora do jogo da conectividade, a gente já comentou sobre isso, mas ontem o Kleber Soares, que é o diretor de inovação de agropecuária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lá no nosso mapa, ele trouxe um dado bastante impactante. Ele disse, olha, apenas 23% da área rural brasileira tem algum nível de conectividade, ou seja, mais de 3 quartos da nossa área rural não tem nenhum acesso, seja 3G, 4G, nada. Não dá para confundir esse número com o número de municípios com cobertura de telefonia ou de internet, de conectividade. A Anatel, que também estava presente nessa audiência pública, informa que 90% dos mais de 5 mil municípios brasileiros estão cobertos. Mas quando ela fala isso, ela faz uma ressalva. Diz, olha, essa cobertura abrange principalmente, em vários casos, apenas as sedes dos municípios, distritos, vilas, povoados, enfim, e as áreas onde estão as unidades de produção agropecuária não entram nessa conta. E aí essa conta muda mesmo. São cerca de 12 mil a 14 mil localidades sem conexão nenhuma, nem a de primeira geração, segundo a própria Anatel. Então, de 12 a 14 mil localidades. O representante da Anatel na audiência foi o próprio presidente do órgão, o Leonardo Euler, e ele afirmou que o leilão do 5G, que deve correr para junho, julho, a data não está ainda exata, deve contemplar 8 mil localidades. Ou seja, não vai abranger todo esse universo que está de fora do jogo da conexão. Em algumas regiões, segundo a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a situação é bem mais crítica. Ou seja, no Nordeste, 50% das propriedades não têm conexão, aliás, 50% de todas as propriedades sem conectividade, desculpe pela confusão, 50% das propriedades sem conectividade estão no Nordeste. E, sobretudo, os estados com menor índice de cobertura são Maranhão e Piauí, que são parte de novas fronteiras agrícolas, lá do Mato Piba e tal. E aí, segundo a CNA também, o 5G levaria de 2 a 4 anos para que efetivamente tivesse algum impacto no campo. Bom, o que o setor pede? Pede que, antes do 5G, outras tecnologias permitam a conexão dessas áreas sem cobertura. E aí, utiliza os números para convencer as autoridades e as empresas que vão participar desse leilão da importância disso e do impacto econômico. O MAPA, o Ministério da Agricultura, projeta que, caso o país dobre a conectividade do campo, então, portanto, saindo dos 23% que ele citou para algo como 45% da área rural, isso causaria um impacto positivo de 6,3% sobre o valor bruto da produção brasileira, o famoso VPB, que a gente fala. Quanto que é isso? Considerando que a gente está próximo de bater aí um VPB de um trilhão de reais, um trilhão de reais, significaria um acréscimo de 63 bilhões de reais em recursos para os produtores brasileiros. É uma quantidade enorme de dinheiro que poderia vir com a conectividade. E se chegarmos a 80% de conectividade no espaço agrícola, segundo o diretor de inovação do MAPA, isso representaria um impacto de 10,2%, mais de 100 bilhões de reais. Então, é um impacto nada desprezível e com base nele o setor demanda especificamente em relação ao 5G que uma das faixas leiloadas, a de 700 MHz, que eles consideram a mais apropriada para a conectividade rural, seja disponibilizada justamente para as áreas rurais e que os editais sejam cumpridos integralmente pelos vencedores, sobretudo no que diz respeito a metas de implantação das tecnologias anteriores, como o 4G, que também estão estipuladas no processo. Enfim, há uma série de questões técnicas aí também sendo discutidas, os representantes do agronegócio estão preocupados em marcar posição já para garantir que elas sejam previstas ainda nessa fase. São pontos que a gente pode tratar em próximas oportunidades, já que exige uma explicação mais detalhada e nosso tempo aqui é curto, já estou sendo avisado aqui que está acabando. Mas a ideia agora é garantir, evitar que aconteça o que aconteceu nos leilões anteriores, em que privilegiou as áreas de maior densidade populacional, mais lucrativas para as operadoras e deixou esse vazio enorme de conectividade aí no campo, Otavinho. Ei, Lola, legal. Bom saber que o setor está proativo, está antecipando coisas que podem acontecer para depois facilitar acesso e implantar mais rapidamente as coisas que precisam ser implantadas para realmente termos aí a conectividade no campo. Num hábito diferente do que acontece muito com o brasileiro, que é aquela história de correr atrás do prejuízo, de comprar o cachorro para tomar conta da casa em vez do vaso na porta depois que o ladrão entra porque o vaso não morde ninguém. Ô, Lula. Exatamente. Planejamento é a palavra. Planejamento é a palavra. E a Maruza já falou assim, quando você falou assim, já me avisaram aqui que o tempo está curto, a Maruza falou assim, ai, meu Deus, mais um para me xingar aqui, mas é a função dela. Eu não falei que foi ela, eu voltei. Mas eu falo porque ela me breca aqui o tempo inteiro, porque senão a bronca maior vem em cima de mim ainda, Lula. Tchau, irmão. Mas, olha, eu estou rigidamente no tempo. Um abraço a todos. Tá ótimo.